Parece que esse colégio hoje só tem um assunto. Theo Lopes deve ou não deve ir pra prisão? E tudo culpa daquele idiota, daquele Fausto. Eu tô com uma raiva desse cara, você não tem noção, Theo. Saco. Bora, vai. Tinha que estar na cadeia assim, tanto que o primeiro juiz colocou o Theo Lopes em cana, não colocou? Isso por causa das entrevistas que o pai do Fred deu na mídia, né? Viaja, Finete. Claro, tanto é que depois mudaram a pena dele, né? Isso é porque no Brasil, ali é mole com o bandido mesmo. Isso aí. Gente, peraí, né? Prisão é demais. Pô, foi só uma briga, podia ter acontecido com qualquer um. Que briga, cara? Aquilo lá foi agressão, cara. Eu tô muito preocupada com essa situação. As coisas são sempre assim complicadas por aqui, hein? Puxa vida, hoje deu um duro danado pra controlar a minha turma. Olha, o Theo foi julgado e recebeu a sentença dele, não foi? Então essa discussão não leva a nada. Gente, isso é só pra intimidar o aluno, forçar a saída dele do colégio. Mas tá muito difícil de trabalhar mesmo. Um tanto de gente defendendo o Theo de um lado, outro tanto de gente acusando o Theo de outro. Ninguém presta atenção na aula, fica difícil. É, e eu acho que isso tudo não é nada bom pro Fred também. É, uma parte significativa da culpa é do pai dele, né? É. Ok. Tereza, eu quero saber o que que nós vamos fazer. Bom, gente, o primeiro passo é evitar que essa onda vire um tsunami e saia do controle. Eu não tenho outra alternativa, eu vou proibir. Vou proibir a discussão do assunto aqui no colégio. Opa, 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 esse é um assunto muito delicado. Mas não se pode proibir assim o debate de ideias. Não, o debate de ideias não. Mas a troca de agressões, que foi isso que virou, eu posso proibir sim. Não, tá decidido. De agora em diante não se fala mais dessa briga entre o Theo e o Fred aqui no colégio. Pronto. Parece que você já se vê, né? Gente, eu tô louco ou a Tereza tá tentando proibir a gente falar do Theo e do Fred? Não é possível, Eric. Dá isso aqui. Comunicamos que está proibido por tempo indeterminado a discussão sobre qualquer assunto envolvendo os alunos Theo Lopes e Frederico Barreto nas dependências do colégio. A direção e os professores do Primeira Opção consideram que tais discussões ferem a privacidade dos estudantes, além de atrapalhar o andamento das aulas. A Tereza só pode estar maluca, né? Nossa, que atitude mais autoritária da Tereza. Nunca esperava isso dela, gente. Eu vou falar o quanto eu quiser, meu irmão. A boca é minha. Ah, mas até que ia ser engraçado, né? A Tereza proibiu só você de falar, Franja, sobre qualquer assunto. Bom, gente, agora é sério. A gente não vai aceitar isso aqui desse jeito não, né? Tereza proibiu só. Tá certo, Tereza? Assim como você, que fez o que achou certo me contando essa história. Eu acho que tá certo a diretora colocar um freio nessa fofocalhada sobre o Theo, viu? Isso, tá certo. Pra poder estudar precisa paz. Colégio não é pra eu ficar discutindo, não. Também não é bem assim, né? Você acha que a diretora tá errada, meu filho? Não, eu acho que a Tereza agiu com a melhor das intenções. Só que proibir discussão no colégio. Eu acho que isso não vai dar certo. Por que não? Ela é diretora. Se ela mandou, tá mandado. Papai, mas como é que você vai controlar o que as pessoas falam? Não adianta você dar uma ordem sem conseguir sustentar essa ordem depois. Meu filho, e o que mais ela podia ter feito? Pra mim, ela tinha que fazer o que a gente faz na praia. Sabe quando vê uma onda gigante e leva tudo? Tem que ficar calmo e deixar a onda passar. Boa, Michael. Vai, vai, vai. Defende mais uma. Esse é o goleirão do Brasil. Vai, vai, vai. O goleirão pegado, peraí. Ô, o que que é isso, José? Agora deu pra ficar me espionando agora? Tá vendo que eu tô treinando aqui sozinho, não? Vem cá, o que você quer aqui, hein? Eu? Eu quero saber o dia que você vai resolver assumir um compromisso mais sério com o miguinho aqui. Ô, José, olha só. Não é que eu seja cafajeste, não. Sabe como é? Eu sei que tem um montão de jogador por aí, que é mulherengo e tal, mas eu não sou um desses. É que realmente eu não lembro o que aconteceu. Poxa, Michael, quer dizer que você brinca com os meus sentimentos e depois resolve me jogar por ali como se eu fosse uma bola furada? Não, 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 José, olha só, não é? Ai, 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 meu Deus. Olha só, eu assumo. Pronto, tá bom assim? Você assume? É. Então quer dizer que a partir de agorinha, nesse momento, a gente tá namorando? É, tá namorando. A gente tá namorando, tá feliz agora? Uhum. Meu Deus do céu. Calma aí. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Tchau, tchau.